Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é a Mari E aqui fala a Maria E hoje estamos aqui para a PKXD Atualizou, gente Olha que maneiro, olha que legal Oi gente, eu sou do time vermelho Que eu ainda não entrei, né? Acabei de atualizar mesmo o PKXD Porque tem muito tempo que eu não gravo o PKXD pro canal E tá junto com a minha irmã E gente, a minha irmã é do time azul eu sou do vermelho. Eu tô muito triste de você contar ela. Gente, eu tô aqui, ó. Mas eu vou defender sempre ela, porque irmãs... Eu fico só caindo, gente. É, irmãs é unidas, né? Tem que se defender. Tem que defender uma a outra. Né, galera? O garoto entrou na minha casa. É, gente. Aqui, ó. Teleporta aí pra sua casa, né? Não. Gente... Vamos postar a corrida. É, gente. A gente vai postar a corrida. Contra azul, contra vermelho, meio rosa. Isso aqui tá parecendo mais um rosa, né, galera? Do que vermelho, né? Isso aqui tá parecendo um rosa, mas do que vermelho, né? Mas lá tem um negocinho de fogo, sabe? E, velho, eu sou muito ruim pra desenhar fogo. Antes eu era boa. Ai, gente, eu entrei aqui, ó. Gente, não repara esse volume aí que tá aí atrás, não. É porque dá a música do KXD, tá? Do seu lado, minha. E aí, gente, olha aqui. Tem o time azul, né, Maria? Né, irmã? E o time vermelho. Bora passar a setinha aqui, galera. E tem essas aqui, né? Bora lá. Aqui, ó. Eu só tô esperando a minha irmã aqui. É, gente, pronto. Vamos lá. Eu vou clicar em vamos lá, galera. Gente, tem o time vermelho vermelho e o time azul. Eu, claro, que esse aqui é da minha irmã e esse aqui é o meu. Bom, gente, eu vou clicar no vermelho. Sabe? No vermelho. Bora lá. Ó. Pessoas do time Flamem. São calorosas. Adoramos brincar com amigos, andar com novos jogadores, tirar fotos e celebrar. Escolha Flamem. Gente, tem como voltar. Olha eu. É que minha irmã tava jogando no meu celular, né, mana? O quê? Né, que eu tava jogando no meu celular? É. Você não tava jogando no meu celular, mano? É. Naquele dia? Ó, essa aqui é a personagem dela, galera. Bora trocar. Você vem aqui, tá, gente? Pra trocar de roupa naquele bonequinho que fica ali, ó. Bom, gente, bora mudar, cara, porque eu não gosto dessa. Eu ponho outro eu gosto dessa aqui. Tá muito parecido comigo. Peraí, mana. Ela pintou escrava de vermelho. Você vai ter que decolar, hein? Decolar? Isso. Galera, bugou aqui. Eu já volto com vocês. Aí, galera. Consegui desbugar aqui, gente. A minha irmã já foi na casa dela. Vou mostrar a casinha dela. Bom, aqui. na casa do garoto. Bora arrumar meu look que eu já... Ó, gente! Blusinha de Páscoa! A gente já tem essa noção. Ó, do meu time vermelho. Gente, eu vou botar essa aqui, sabe? De Páscoa. Bom, e eu vou botar nenhuma calça nova, novidade, tá, gente? Vou me arrumar, gente. Esse aqui. E... Né? A roupinha do meu time, galera. Galera, eu vou gastar dinheiro. Eu sou uma menina que não gosta de gastar dinheiro, então eu não vou gastar nada. Ai, tá frio, não tá, Maria? Eu vou, mas mesmo assim, eu vou assim, gente. Eu já acabei, galera. O sapato deixa assim mesmo, de ser bonito. Minha irmã, cadê você? Ó, gente, olha como tá linda a cidade. Olha. Gente do céu. Eu sou aquela menina que gosta de me digitalizar a ação, sabe? Galera, eu vou achar a minha irmã. Deixa eu teleportar nela. Vamos em amigos aqui. Tá. Ó, gente, se não der certo, me desculpe, porque, tipo, visitar... Não. Mas é selfie. Tá chove. Aqui, gente. Ó, cadê? Ela é Mari, né? Eu vou ter que botar o apelido dela, né? O nome dela é Mari, galera. Mari. E o código dela eu vou passar pra vocês, tá? Se vocês quiserem, ser amigo dela e meu, e os inscritos também, tá, gente? Ó, o código dela é 63 054. Esse aqui é o código dela e vocês escrevem Mari 63 054. Bom, aí... Gente, essa aqui é a Maria, velho. Deixa eu ser. Mas eu mudei o cabelo. Mudei de amarelo. Aqui. Ó, gente, por que não dá pra me visitar ela? Tá falando que ela tá onde? Não, o garoto me convidou aqui. Não fala assim, menino. Não. Visita eu aí, Maria, clica em mim. Mas eu não tenho você. Tá uma bosta. Não é, galera? Gente, a menina não me tem. Deixa eu ver se pode. Eu vou te convidar de novo, amigo, tá? Eu terminei com ela, galera. Aí, agora, eu vou em convites, procurar. Eu vou escrever. Eu vou escrever aqui, ó. Mari, de novo. Aí, galera, eu voltei aqui. Copiei aqui o código. Será que pode ser o código? Não. Aí, ó, gente, eu vou convidar ela, Maria. Vou te convidar, aí você me aceita. Ô, gente, o meu tá bugado. o meu tá bugado, tá? Sério, eu não tô conseguindo. Sério, o meu, meu. Seguindo. Maria, eu te convidei, me aceitou? Meus amigos. O ano padeceu? Convite. Gente, tem muitas pessoas convidando. Oi, eu vou falar o nome aqui. Essa é tu? É. Eu vou falar o nome das pessoas que estão convidando a minha irmã. Eu só não sei quem é inscrito, né? Que eu mostrei no... 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 você aceitou? que eu tô fazendo errado, tá? Comentem nos comentários, eu tô triste, tá? Mas se eu conseguir aqui, depois, né? Eu volto com vocês. Mas, galera, bora mostrar, já que não dá, né, mano? bom, eu vou no... no... passe, né, no evento. Passar no evento aqui. Passar no evento. Tumega triste. Mas, gente, bora lá. Vamos clicar aqui. Passa... Passa, né? aqui, ó. Bom, eu não tenho... Ai, gente, eu ganho um fone de ouvido. Eu já ganhei, gente. Desculpa aí. Esse galo tá chato, velho. Aí, todo mundo ganha no time, né, pelo visto. Tum! Ah, aqui, velho. Prêmio? Eu não tenho nada, tá? Prêmio? Eu não tenho nada, gente. Nada, nada, nada. Bom, deixa eu botar o fone aqui, né? Vamos na roupa. Tem um fone de presente. É. Aqui, gente, bora lá no chapéu. Bom, vamos aqui, né? Tomara que não bugue, porque eu vou ficar triste. Isso ali é desafio. Ó, gente, eu tô bonita. Tô bonita. Gente, tá muito parecida comigo, mas tá bem diferente, sabe? Meu cabelo não é preto, é mais marronzinho, mas tá bom. Gente, bora lá. Ih, meu pet, né? Vocês não botaram nem embaixo dos comentários. Tô lá e não me pegou. É, gente, meu gatinho, vocês não botaram nos comentários o nome dele. Aí, ó, bota o nome do meu gatinho é Duda. Ah, o da Maria Duda, que ninguém decidiu mesmo. Aí, gente, bota aí nos comentários, tá? O nome do meu, da minha gatinha, meu gatinho. Tá? O nome que vocês escolheram aí vai estar na minha gatinha, no meu gatinho, né? Porque é menino ou menina. Pode ser nome de menino ou menino. Tá, galera? A minha mãe é menina. A minha mãe é menina. Bom, gente, vamos sair da cidade aqui. A minha irmã disse que tem que clicar no robôzinho, até vou fazer uma dança. Gente, tem que ir no robô grandão. ó, gente, eu vou aqui, claro, aqui. Ó, gente, que legal. Eu vou fazer corrida, gente. Ó, é claro, coletar, vou coletar aqui. Essas roupas. Bora lá, né, pra fazer um time. Pra mim, eu vou no robôzinho. Eu vou botar a saia, que eu sou muito elegante. Essa é a fronteira mesmo. Ó, eu vou botar a blusa de frio, que também sou elegante. Não, eu tenho tanta roupa, Deus me livre. De tanto time. Ó, gente, isso aqui de novo. Eu não sei. Fone, eu vou botar esse fone aqui. Esse óculos. Não, gente, eu tenho muita bolsa, ainda vou botar. Foguete, como eu não posso coletar o IPM, gente? Bora lá, né, roupa? Eu não peguei todas as coisas, não, peguei muito poucas coisas. Eu tive que pegar sempre ou assim. Eu não ganhei cabelo, mas blusa, eu ganhei. Eu posso falar, ganhei até muito, né? Essa aqui combina comigo. Compre esse negócio aqui. É. Gente, porque eu sou mais de frio, sabe? Eu vou botar isso aqui, que eu achei bonitinho, sabe? Bom, tem de coelho da Páscoa. Vou pegar o óculos. só que eu vou botar o fone, galera, mesmo, sabe? Gente, bugou de novo. Já volto com vocês. Aí, galera, eu desbuguei. Vou botar o fone aqui e o chapéu. Já, já. Ó, tá linda, gente. Vamos comprar as tênis. Eu vou botar uma foto aí no meu negócio de foto, né? É. Pra vocês me ver como que eu tô com a roupa, com o cabelo, com tudo. É. Pra ver como a minha mãozinha tá. Gente, pronto, comprei. Só falta comprar isso aqui, né? Gente, aí, ó, acabei. Ó, gente, olha que legal, olha como eu tô. Tô muito chique, né? Pode falar. Gente, ó, essa aqui é a bandeira. Gente, eu quero foguete. Nossa, eu consegui o foguete, mano. Foguete? Que foguete que cê vou? Gente, eu vou, eu vou... Cê vai na corrida. Tá, tá, entendi. Bom, bora lá na corrida. Vai no negócio aí, você, mano, fica as casas. Aí, ó, gente, peraí, eu só quero ver esse que é isso. Eu sou a menina de cabelo preto, gente. Na verdade, eu sou de castanho. Correndo, vamos lá. Ah, eu tô de patins, eu tô de faixinhas. Uhul! 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 Aí, gente, bora na corrida. Mas, ô, mana, o que? Bom, aqui é o robozinho, né? O que? O robozinho? Aí, como eu consigo o foguete? Não, é o que rouba na casa. Aí, ó, gente, aí vamos na casa. Vai indo, andando. Vai, aonde? Ali, ó. Tá, tô indo. Aí, galera, aqui. Aí, galera, bom, bora lá, aqui, robozinho, né? Que a minha irmã mostrou. Ô, mana, já fui no robozinho. Pronto, gente, a corrida aqui é o robozinho. Gente, eu tô toda de nage. Eu não acredito que eu perdi primeiro, galera, eu vou ganhar. Né, mana? Vai na corrida também. Eu queria que eu perdi com ela, mas depois eu vejo nos vídeos dos youtubers, né, galera? bom, bora lá, competir. Bom. Ah, tem novo nome. Gente, eu não entendi. Toda hora eu fico desativando. Ah, gente, eu vou subir ali e volto com vocês. Gente, bora lá. Aqui, ó. galera, eu não tô conseguindo passar de... gente, eu sou ruim. Ah, então, gente, esse é o vídeo. Espero vocês tenham gostado. Deixe like, se inscreva no canal, ative sininho e tchau. Tchau. Dá o like, like das irmãs. Like, like das irmãs. tchau, galera. Mua. 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 Obrigado.